Fala pessoal, tudo bom? Tô aqui com o Hudson de novo e hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui bem bacana. Onde está lá minha caixa de solução nutritiva? Qual é a melhor forma? E aonde eu devo, de que forma eu devo trabalhar com a minha caixa de solução nutritiva? O Hudson, das que eu conheço, aqui a gente trabalhou junto né Hudson? Essa daqui foi uma que ficou muito bacana o local de instalação, apesar que tem algumas pedras por aí né Hudson? Mas não foi problema não né? Eu vou virar para gente bater o papo que a gente vai mostrando e o Hudson vai falando com vocês. Galera, esse é o espaço aqui do C&R em Águia Branca. Hudson, se for para mim escolher um local para me instalar a minha caixa de solução nutritiva, o que que eu tenho que perceber? O que que eu tenho que compreender? Bom, Wagner, aqui a gente, primeiro a gente tem que caprichar na temperatura. Então aqui como é um lugar quente, eu falei no início aqui que que é um lugar que tem laje de pedra, a gente tentou fazer o máximo para ela ficar abaixo do nível da hidropomia e que ela fosse um lugar coberto né? Feito de alvenaria e que ela ia deixar ter a condição de ter uma temperatura amena, que é o que é preciso na solução hidropônica. É, essa relação de estar mais baixo que o canteiro é o mínimo para início de instalação de uma caixa né Hudson? Exatamente. Porque para aproveitar a declividade do terreno para não gastar duas bombas né Hudson? É, para a solução já voltar e voltar de uma forma que dê condição de oxigenar naturalmente né? Então aqui a gente colocou ela mais abaixo ainda, para esse próprio retorno já usar na oxigenação e a gente conseguiu fazer essa alvenaria com a tampagem para conseguir ainda mais a temperatura amena. Mais fresca, ficar mais tranquilo. Aí o que o Hudson está falando é cercar com os blocos, os blocos não deixam a temperatura teoricamente da areia que aqui é meio areia e entra né Hudson? Passar para dentro do espaço. A caixa Hudson, eu sempre digo nos meus vídeos que ela tem que ter caixa sobrando sempre né? Para que a água possa ficar mais fresca também. Vocês pensaram dessa forma Hudson na instalação? É, aqui ainda a solução está baixa né? Porque é sexta-feira etc. E aqui a gente tenta também deixar ela o máximo possível de cheio. Primeiro, quanto mais água tiver mais condição de ter uma temperatura mais amena lá né? Uma temperatura mais baixa. Que é o ideal para o sistema hidropônico. Porém a gente também não pode encher ela muito porque se chover ela vai transbordar também. Então a gente vem sempre acompanhando a previsão do tempo e tudo para manter ela. E a sensibilidade que eu sempre digo da hidroponia tem que existir. Só mostrar aqui ó, a hidroponia está aqui do lado, não tem cobertura. Está vendo galera ó, eles tem aqui um sombrite porque a região deles aqui está instalada em cima de uma pedra teoricamente aqui né? Tem lugar aqui de 20 cm de pedra depois da terra aí né Hudson? Então eles tem que potencializar o lugar para ficar mais fresco, mais aclimatado. aclimatado possível para o sistema hidropônico. A oxigenação Hudson ajuda a manter a temperatura também não é? Também. Aqui uma coisa que eu falo sempre, aqui a gente conseguiu na época o buraco aqui, o cara veio cavar para a gente do lado da hidroponia. Mas se você tiver uma área descampada e se tiver uma árvore mais para baixo, é legal colocar a caixa de solução um pouco mais longe da hidroponia para deixar o espaço mais fresco. Você concorda Hudson? Concordo, inclusive ela era para ser feita, foi feito o primeiro buraco dela lá embaixo. Lá no canto lá. Deu 15 metros para lá, mas a gente ia também precisar do espaço para plantar maracujá, onde a gente plantou também. Então ela foi trazida para cá, mas quanto mais ela estiver longe, melhor, porque os canos enterrados já vão fazendo um arrefecimento por baixo da terra. Então assim, dica boa, dica compartilhada. A primeira foi que eu falei, se você tiver uma árvore no terreno, caça ela e faça um buraco de baixo. A distância que a água circula dentro dos canos, a segunda dica, e a dica que o Hudson deu, que ajuda a refrescar. Vou dar uma descidinha aqui, Hudson, mostrar ao pessoal, só para entender o que a gente está dizendo. Aqui ficou fácil para descer, essa hidroponia aqui ficou muito bacana mesmo. O Hudson quer dizer que essa água aqui está fresca, essa água é do respiro que precisa, né Hudson? É fundamental. E essa água que está vindo lá de cima, praticamente na mesma temperatura, porque eles obedeceram a regra de enterrar os canos. É isso, Hudson? Mais ou menos? Exatamente. E quanto maior, mais distante for esses canos, maior o arrefecimento dessa solução, mais fresca ela vai ficar. Ô Hudson, se tiver algum problema, deixa eu subir de novo aqui para pegar melhor o ângulo aqui. Olha lá, a hidroponia está ali galera, vocês já viram. Vocês tiveram problema com o aquecimento de solução aqui já, Hudson? A gente teve uma fase, mas aí a gente conseguiu controlar com a oxigenação. A gente aumentou a oxigenação e a gente não teve tantas perdas, né? Porque o ataque de doença fúngica, principalmente fúmulo de raiz, né? Aí o Hudson fala da oxigenação, galera. É o que eu sempre brigo com o pessoal que fala que se eu deixar a água cair lá faz oxigenação. Não é isso. Esse respiro aqui é fundamental para o processo todo. E quando fala de oxigenação, quando você for montar a hidroponia, você tem que prestar atenção nisso. Então por isso também comprar uma bomba um pouco maior do que a necessidade total do espaço. Aqui também foi visto isso na hora que foi montado, né? Então é uma sala de aula, né Hudson? Está dando muito certo. Graças a Deus. Está indo. Sem altos custos. Baixíssimo. E só para terminar esse vídeo, que tem muita gente que questiona. Painel elétrico, Hudson. Só para terminar esse momento aqui. Quanto você acha que gasta hoje para montar um painel elétrico de uma hidroponia? Posso mostrar o de vocês ali? Pode mostrar. Você consegue chutar, Hudson? Faz tempo que não dá defeito esse daqui. Esse deu defeito uma vez, que foi a queima desse contator. E aí a gente colocou um contator um pouco maior, mais potente, porque a escola também tem muita queda de energia. Então depois que colocou esse um pouco maiorzinho, nunca mais teve problema. Então é um contator... Pode falar hoje, fique à vontade. É uma chave ligada a um contator e um temporizador, né? E aqui, então, isso ficou em média, no início, R$240, R$220. Hoje deve estar em torno de R$300, né? Se fosse o jeito que os grandes empresários montam aí, custaria uns R$2.500, R$3.000. Beleza, galera. É isso aí, Hudson. Obrigadão, cara, por tudo que você faz aí pela hidroponia na região. O Hudson é um cara que não tem problema de construir junto, né, Hudson? Esse pensamento sobre hidroponia, sobre essa relação de plantinhos, de alimentação saudável. Hudson, brigadão, cara. Valeu demais aí. Que Deus abençoe você, cara. Que Deus abençoe cada um que está vendo o nosso vídeo aí também. Abraço!